Fala pessoal, fala pessoal, tudo bom com vocês? Tá aqui um vídeo aqui pra vocês, um vídeo de dica muito boa de elétrica de como fazer a instalação de uma lâmpada, você que tem uma residência aí e não quer pagar um eletricista, ou se já é, ou já quer aprender mais um pouco, entendeu? Essa dica é boa pra vocês tá bom? Dê joinha aí, curta, tá bom? Curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, conhecimento, e torna-se também um membro também, tá? Torna-se também um inscrito no nosso canal aí e vamos lá, já falei que precisa dos equipamentos de segurança, né? Alicate que nós vamos trabalhar com eletricidade, precisa de luva, disjuntor e aparelhos, né? Pra fazer testes na lâmpada, você não precisa usar a sua mão tá bom? Faca com cabo protegido você não tomar choque e chave de fenda especializada, tá? Então vamos lá direto pro vídeo. Bom, eu já larguei instalado aqui pro vídeo não ficar cumprido demais porque eu não tenho quem segurar a câmera então eu já larguei a instalada, mas eu vou explicar pra vocês passo a passo como fazer a instalação essa instalação, esse fio aqui o branco é o positivo, tá? esse verde aqui é o negativo esse fio simboliza aquele que vem do seu relógio e passa na sua você acabou de fazer sua obra e quer fazer a instalação elétrica então primeiramente o que vai fazer? Vai ter o relógio vai lá normal, na sua entrada lá e vai ter dois fios que ele vai percorrer a sua casa todinha então esses dois fios aqui, tá aqui ele tá simbolizando aquele fio que percorreu a sua casa todinha que ele vai no banheiro, vai no quarto vai na varanda e corre a casa todinha mas porém, ainda tá faltando ainda o fio pra descer nas suas tomadas é onde eu vou te ensinar agora a fazer a sua instalação, como se instalar a sua lâmpada, a sua tomada esse fio aqui, como eu já te disse é aquele que percorre a casa toda essa parte aqui, vamos supor que seja uma daquela caixinha que fica na sua lais essa parte aqui simboliza o fio que aparece na sua caixinha lá na lais certo? então você vai pegar uma lâmpada vai colocar o primeiro um dos fios da lâmpada você vai escolher vai colocar um no seu fase que é o seu positivo, tá? é o seu fase o seu fase ele vai pegar na lâmpada correto? e da lâmpada vai sobrar a segunda perninha essa segunda perninha da lâmpada você vai colocar um fio que vai descer pela sua caixa de distribuição que vai até o seu interruptor tá vendo? o vermelho pegou lá na segunda perninha da lâmpada chegou na sua pegou na sua na segunda perninha da lâmpada o vermelho que desceu no seu interruptor ainda falta ainda o segundo fio que vai pegar no seu interruptor quem é esse segundo fio? é o nosso negativo aqui que ele vai pegar uma perna aqui tá aqui tá aqui sem estar isolado tá? mas é porque eu tô dando uma aulinha pra vocês pode ver que o positivo que é o mais perigoso eu já isolei ele, tá? se fosse uma instalação na sua casa você tem que isolar com fio isolante bem isolado pra não pegar fogo então tá a segunda perninha então é o negativo que ele vai descer que é esse fio azul tá? e vai pegar lá no segundo pino do seu interruptor então tá vendo aí já está instalado funcionando aí ó bonitinho tá bom? e eu já vou aproveitar o ensejo e já vou te mostrar também como que faz pra fazer uma instalação pra você colocar um interruptor vou te mostrar o interruptor aqui o que que é o interruptor bem, como eu falei pra vocês é eu dei a pausa aqui que eu desfiz a instalação da tomada da tomada tá? e coloquei agora um não eu desfiz a instalação da lâmpada que era com interruptor e fiz agora a instalação de uma tomada tá? e vou mostrar pra vocês também como é mais fácil ainda do que a lâmpada enquanto a lâmpada era aquele esquema aí que é mais complicado um pouquinho mas se você assistiu o vídeo várias vezes você vai aprender a lâmpada a tomada a tomada é mais fácil ainda como que é a tomada? a tomada você vai fazer o que? vai pegar o positivo e o negativo lá de cima ou o fase e o neutro que é a mesma coisa vai descer os dois os dois vão descer e vão pegar aqui tá vendo aqui ó na sua tomada tá lá ó pegando a sua tomada já coloquei com equipamento eletrônico aqui para fazer o teste pra vocês verem que está funcionando vamos ver se está funcionando legal funcionando ó então a instalação é essa tá então reveja o vídeo várias vezes para você aprender para você não botar fogo na sua residência aí tá bom um abraço aí dê joinha e tchau se inscreva no canal comente tira dúvida chama seus amigos seus familiares para se inscrever no canal aí vamos aumentar esse número aí joinha joinha dê joinha e tchau tchau